Bem galera, hoje o Aftermath começa de uma maneira diferente. Nessa semana faleceu um dos maiores ícones do cenário geek carioca, Tassius Pope, o dono da Ponte HQ, mas mais do que dono de lá, ele era um grande amigo de muita gente que tá envolvida nos hobbies, nos eventos aqui do Rio de Janeiro. Um cara, meu irmão, super gente boa, sempre trocando ideia, sempre batendo papo, sempre disposto a ajudar. Ela comprou várias ideias malucas de mim quando era mais novo, de fazer torneio, de fazer campeonato na Ponte HQ lá de Ipanema. Enfim, fica aqui meus sentimentos pra toda a família do Tassius, pra Zizi, esposa dele, os dois filhos dele, o irmão dele também, que tem loja aqui no Meier, próximo daqui de casa. Enfim, meus sentimentos pra toda a família do Tassius. E meu cupadinho, muito obrigado por tudo. E aí, rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício, e hoje mais um top 10 pra vocês aqui no canal. Mas antes, aquele bate-papo rápido. O Aftermath tem uma campanha de financiamento recorrente no PicPay. Na descrição do vídeo tem um link pra você poder clicar lá, escolher um dos planos e ajudar a gente a continuar criando conteúdo. Independente do nível que você escolher, você já participa do WhatsApp pra bater papo comigo todos os dias, e do grupo de melhores amigos no Instagram. Sem contar que sempre tem sorteio de jogos exclusivos pros níveis de apoio. Então, meu amigo, vai no link e ajuda o Aftermath a continuar criando conteúdo. Antes de começar essa lista, eu tenho que explicar o que é essa mecânica que todo mundo fala que é roll and write, né? Rolamento, escrever, ou papel e caneta. Existem várias denominações pra esse tipo de mecânica. São jogos que você vai sempre ter um tabuleirozinho ou um bloco de pontuação. Vai usar uma caneta pra marcar resultados aleatórios. Esses resultados eles podem vir através de enrolamento de dados ou de cartas que são mostradas pra você. No final, a combinação das marcações que você fez nesse papel é que vai fazer você vencer ou não a partida. Sendo assim, vamos começar essa lista com os 10 jogos que eu mais curto dessa mecânica. Na décima colocação, Rollin' America. Esse jogo vem baseado do Rollin' Japan. E qual é a pegada desse jogo? Você vai rolar dados coloridos, vai escolher o dado e a cor dele, o número, você vai marcar na região do mapa dos Estados Unidos ali. E a regrinha é que você só pode colocar números que sejam menor ou maior adjacente àquele que já foi colocado. Então é bem desafiador você conseguir encaixar esses numerozinhos. Você tem uma forma de salvar. Caso você não consiga colocar um número, ele te permite descartar alguns dados. Mas é bem apertado. Dos jogos que eu vou falar aqui, vários deles são bem brain burner, né? De queimar a mente ali. O Rollin' America é um deles. Porque chega num momento que você não tem mais como colocar número adjacente ao território. Começa a ficar apertado. E selecionar o dado passa a ser um desafio absurdo pra você não se travar no jogo. Na nova colocação, Havest Dice. O modo de seleção dos dados é um pouco diferente dos outros. Por quê? Você tem um pool que é definido de acordo com o número de jogadores e cada um vai selecionando um dado. O dado que sobrar, do tipo de plantação que você não for usar, vai deixando aquela plantação mais cara, né? Ela vai pontuar mais no final do jogo. Então isso é bem bacana. O pessoal abriu mão daquele tipo de plantação, daquele tipo de cultivo. Então ela vai valer mais no final. E o esquema de alocação, você vai colocar as plantações. Elas têm que ser adjacentes a uma já existente daquele tipo. Então você vai expandindo ali. Mas você pode queimar o dado pra alimentar os porcos. Que aí vira meio que um set collection. Quanto mais você fizer, mais vantagens você vai ter no final. Tanto de pontuação, como de reaproveitamento dos dados, né? De manipulação dos dados. Então você acaba ponderando se vale a pena plantar ou dar pros porcos pra ganhar esses poderesinhos pra te ajudar na alocação dos resultados. Na oitava colocação, criss-cross. De todos que eu vou falar hoje, é a regra mais simples. Você vai rolar os dois dados. Os resultados que saírem, você tem que marcar ali no seu scoreboard. E qual é a pegada do jogo? Você vai pontuar por set collection. Mas da seguinte maneira. Pela fila e pela coluna, a pontuação é por símbolos iguais adjacentes. Então quanto mais você consiga fazer em sequência, tanto na linha quanto na coluna, mais você vai pontuar. Porém, meu amigo, se tu não marcar espaço nenhum, tu começa a tomar ponto negativo. E cara, isso é muito maneiro. Dos jogos que eu tô falando, junto com o Rolling America, é um dos mais queimamufa que tem. Porque você acha que é bobo, acha que é tranquilo sair marcando e tal, mas, amigo, chega num momento que você não pode mais marcar porque você não vai ter o espaço adjacente pra poder colocar o mesmo marcador e vai tomar pontuação negativa no final, cara. Porque espaço vazio é menos 5 pontos. E o mais bacana de tudo isso, é só você ir lá no Board Game Geek, que tem toda a versão dele gratuita pra baixar. Os blocozinhos você imprime, e os dados, ou você manda fazer, ou você pode pegar aqueles dados em branco e personalizar as faces, porque são figuras geométricas super simples de serem feitas. Então, se você quer um jogo grátis dessa lista e bem bacana, Criss Cross é uma opção bem legal. É só correr lá no Board Game Geek e ser feliz. Na sétima colocação, Quits! É um dos mais tradicionais nessa mecânica, é um dos pioneiros, mas ele não tem um visual muito atraente porque são só números em faixas coloridas e tal. O esquema é rola dado, pega o dado da cor, tem dois dados brancos que você pode pegar e somar, enfim. O que eu acho muito irado nele é que você tem que fazer aquele push your luck. Você tem que apostar. Cara, eu vou pegar esse aqui porque eu tenho certeza que vai sair mais dois resultados daquele. Você acaba colocando a sua sorte em jogo na torcida pelos próximos resultados pra poder preencher os espaços. Porque quanto mais números você preencher por linha, pelas fileiras que você tá colocando ali, maior vai ser a sua pontuação. Só que você fica limitado, você não pode marcar números menores do que você já marcou. Então, cara, é sensacional. Chega o momento do jogo que você fica numa torcida absurda pra sair a combinação da cor e o número que você precisa pra colocar naquela fileira. Na sexta colocação, Corinthians. Esse jogo vai ser lançado em breve pela Fantasy Flight. Mas a rapaziada já imprimiu o print play e a gente já jogou e eu gostei muito dele. Ele tem um esquema que você pega um monte de dados, rola os dados e aloca por ordem crescente. E você tem uma tabelinha onde tem tipos deuses onde você vai alocar o resultado de cada deus. E quanto mais dados tiver daquele deus, mais poderoso vai ser o efeito dele no seu tabuleiro. Então você tem várias formas de ocupar o seu scoreboard. Agradecendo vários tipos de deuses diferentes, andando no labirinto. Enfim, tem várias maneiras bacanas de você poder utilizar o dado. Desses todos, é a maior variedade que tem na hora de utilizar. E eu gostei muito por causa disso. Porque nem sempre o maior resultado no dado é o melhor para o que você precisa fazer no momento. Então às vezes pegar o 1, pegar o 2, pegar vários iguais para poder alocar, fazer um set collection e ganhar mais pontos. É bem bacana. Ele sai um pouco desse esquema de você precisar de determinado tipo de resultados. Você consegue se virar mais com os resultados que estão na mesa. É mais uma seleção de dados do resultado que você quer do que ficar torcendo para sair um resultado. Então eu gostei bastante de Corinthians. Tomara que ele venha logo para o mercado e que alguma editora nacional traga ele. Na quinta colocação, Avenui. Foi o primeiro que eu joguei dessa mecânica. Está lançado no Brasil pela Paper Games. Já tem 3 blocos com 3 mapas diferentes. Bem bacana. Bem maneiro de jogar. E o que eu curti mais nele é que ele foi o que me apresentou em primeira mão a mecânica de você abrir cartas. Você abre cartas, cores e o esquema de pontuar nas fazendas para você meio que já balizar o que você vai fazer ali no seu scoreboard com os caminhos que você vai desenhando. Então eu gostei bastante dele porque ele foi o primeiro que saiu desse esquema de dados. E por mais que você queira contar as cartas, meu amigo, não tem como. É sempre uma surpresinha o resultado que vai sair nelas para você poder fazer o seu caminho pelo seu scoreboard, pelo seu tabuleirozinho para pontuar, colher as uvas e fazer a maior pontuação possível no final do jogo. Eu gosto bastante do Avenui. O preço dele está bem bom no mercado. A Paper Games trouxe a edição limitada. A edição limitada é... É um tipo de edição especial dele que já vem com os 3 blocos dentro. Vale muito a pena ter na coleção. Na quarta colocação, Welcome to... Chegou no Brasil para a Ludofi e eu como arquiteto, óbvio que ia gostar, amigo. Fazer planejamento urbano. Não é bem planejamento urbano. Ali seria um planejamento de parcelamento de lote. Para você montar um loteamento. E você também tem nesse jogo o esquema de cartas. Você não precisa do resultado dos dados, né? A sorte dos dados. Você tem 3 opções na mesa que você vai abrindo. Aí você tem um número e um poder especial. Você vai escolher qual é a combinação que você quer usar e colocar nele. Aí você vai otimizar. Ou vai fazer o lance das piscinas, o lance das árvores para arborizar o seu condomínio ali. Tem o esquema do Kudesak que é que você colocar e poder voltar a utilizar a pontuação, né? Porque você não pode colocar... Quando você aloca um valor, você não pode colocar... Você só pode colocar valores menores antes dele e maiores depois. Então quando isso for crescendo, chega num momento que você não tem mais espaço ou não saem os números para você poder preencher os espaços. E os objetivos do jogo fazem ele ficar bem desafiador. Porque você precisa fazer um conjunto de casas para poder fazer pontuação extra no final. Isso é bem bacana. O jogo é bem legal. É um dos meus favoritos, né? Eu estou aqui nesse top 5. Eu gosto bastante dele. E já está aí no mercado. Vale a pena. A minha única crítica com relação é que eu acho que o papel que usaram no bloco é tão ruim que para você usar com lápis é muito ruim, cara. Tem que arrumar uma caneta colorida para você poder escrever em cima e desenhar porque fica ruim de você poder enxergar e saber o que você está fazendo. Ainda mais que é um jogo que os objetivos são muito importantes para você poder fazê-los e vencer. Fazer a pontuação extra dele e vencer no final. Então a minha crítica fica só pela qualidade do papel que às vezes não dá para você enxergar direito. Na terceira colocação o Guns Clever. Acabou de sair review dele agora segunda-feira e o que me chamou a atenção no Guns Clever é que ele tem um limite de jogadores. A maioria dos jogos você pode jogar até com 100 pessoas. Nesse só pode jogar até 4. E o esquema de seleção dos dados de você se você pegar o dado maior você descarta os dados menores e não rola mais dado. Isso é bem maneiro. O lance de você colocar o dado no pool para os outros jogadores poderem escolher na sua rodada faz o jogo ter uma estratégia faz o jogo ter um raciocínio de às vezes nem sempre é bom você rolar mais dados para já pegar aquele dado não deixar ele ir para o pool e a galera não ajudar os outros jogadores porque é isso que vai fazer a diferença no final. Se você deixar passar um monte de dado bom no final a galera vai conseguir marcar os números necessários e vai acabar te passando na pontuação. Então eu gosto muito do Guns Clever acho ele bem maneiro pena que ainda não tem ele no Brasil ainda ninguém trouxe nenhuma editora se pronunciou em trazê-lo para o Brasil. Na segunda colocação Railroad Inc tem a versão vermelha e a versão azul quem viu o review do canal que rolou há duas semanas atrás sabe que eu preferi o vermelho e lá eu explico o porquê. O que me chamou a atenção nesse jogo é que os dados voltaram se vocês perceberam os últimos jogos que eu falei os dados saíram os dados voltaram no Guns Clever com lance de número e aqui os dados estão presentes mas eles não são números são desenhos são geometrias tipos de construção de rodovia que você vai ter que utilizar no seu tablo então você tem estrada e ferrovia e tem que marcar isso no seu tabuleiro e não é de forma aleatória porque você tem que tentar fazer a conexão entre as saídas de setinha verde isso que é o mais desafiador e eu estou falando só do modo básico porque dependendo da versão que você for escolher tem as expansões que você vai rolar dados extras que pode ser o meteoro o vulcão o rio ou o lago que dá uma diferença absurda no jogo então ele entra nessa lista nessa posição de segundo lugar porque além de ser muito bom ele tem uma rejogabilidade absurda por causa das expansões e uma coisa que muita gente fica desesperada de bloquinho de gastar bloquinho por ele ser apagável você desenha apaga e pode usar de novo depois eu acho bem bacana isso eu gosto bastante do Railroad Rink porque ele consegue juntar tudo isso o esquema da rejogabilidade com os dados e de você não perder papelzinho porque você pode apagar na primeira colocação só está faltando ele que para mim é o melhor de todos cartógrafos tem as cartas que é a minha preferência com relação ao rolamento de dados e meu amigo usar um lado ou usar o outro o lado B ele é mais difícil porque tem a cratera ali no meio mas os dois são é bem desafiador é bem difícil de se jogar e o resultado o lance do monstro o que me ganhou foi o lance do monstro quando sai o monstro você passar o teu bloquinho para o outro amiguinho para ele marcar e te sacanear me ganhou porque na maioria dos jogos a interação é na seleção que você vai fazer a marcação fica ali no cartógrafos não saiu o monstrinho tu vai piranhar o amiguinho e isso é bem maneiro isso quebra o teu planejamento e você tem que se readaptar de acordo com o ataque do monstro que foi feito ali no seu tabuleirozinho cara isso é muito bacana o cartógrafo ele fica em primeiro por causa disso eu tenho só uma crítica para fazer às vezes os objetivos eles são muito obscuros é muita coisa isso que não esteja com isso tocando naquilo às vezes fica complicado eu já perdi partidas de lavada porque simplesmente eu entendi errado pode ser um problema meu de entender errado o objetivo mas eu acho que ficou muito objetivo com muito pá vai pra cá vai pra cá e você não consegue visualizar isso direito na hora de marcar mas tirando isso o cartógrafo é sensacional e pra mim ele é o melhor jogo dessa mecânica de roll and write bem rapaziada antes de acabar eu quero agradecer os meus patrocinadores a todo mundo que apoia o Aftermath no PicPay e participa dos sorteios de jogos exclusivos pra quem é assinante pra estante 42 que arruma os jogos pra eu sortear esse mês tem Railroad Inc Tigres e Eufrates e um Seven Wonders Duel pra sortear entre os apoiadores e foi a estante 42 que arrumou pra gente e a turnos que fornece as camisas pro Aftermath faz porta dados de couro maneiríssimos caneca e uma bolsa irada pra carregar seus jogos de tabuleiro então na descrição do vídeo tem um link pra todos os patrocinadores do Aftermath se você quiser virar um apoiador do PicPay independente do nível sempre tem sorteio pra todos os níveis de apoio vai no link aí embaixo escolhe o nível e ajuda o Aftermath a continuar criando conteúdo se é novo por aqui inscreva-se no canal curte e compartilha pra ajudar na divulgação beijo forte abraço até mais